Por que os vilões sempre perdem o final? Como dá esse clichê que o mundo constrói? Se o bem pode vencer, também pode o mal A fortalece monstro, Garou, o caçador de heróis O meu nome é Garou, e seu adônimo caçador de heróis Ele sabe quem sou, mas não do que o meu Deus se constrói Reignores por fama, são falsas ambições Ao contrário, eles não veem o esforço dos vilões Ele só fez sonhos e dele fez o meu Acabaco esse bem que o sistema corrompeu Dessa injustiça não aceito, então aguarde meu retorno Pois eu irei voltar como o maior mostrúdito Eu sou o humano, quem defesa essa nisso? Gente como um mundo e vocês como lixo Quem não me volta de mim, não esquece Mas eu espanto classe C, classe A e classe S O que os vilões sempre perdem no final Vamos dar esse clichê que o mundo constrói Quem se roubem pode vencer, também pode o mal Vamos conhecer monstro, Garou, o caçador de heróis Esse mundo eu vou mudar Me ajustar a qualquer luta Vou mudar o patrão que esse mundo constrói E vocês sempre entendem de se chamarem de heróis Se eu sou humano, até eu não sei Vejo como não sou tantos derrotéis É por isso que eu sou Caçado de heróis Não disse meu tank, mas cheguei a abandonar Porque ninguém aqui me entende ou se dispõe a tentar Eu quero que alguém me enfrente e tente me derrotar Mas não existe ninguém que me vence aqui nesse lugar Depois de casa vocês, meu nome se constrói Pois logo eu terei vencido sem heróis Uma batalha não é batalha sem sangue Então fique assistindo aí parado enquanto eu trouxe tu sua cara O poderoso classe S de joelho vejo vocês Não se virem para o cheiro então logo te irei Vou enviar esse mundo inteiro eu irei Mostra aqui um monstro verdadeiro pra vocês Eu vou visitar via tem menor quantidade Vocês nunca ganharão de tanta tamanha vontade Vocês não façam de apenas menos cofarde São falsos heróis que surgem a nossa sociedade Genos, Bomb e Silver Fang Vocês ainda não entendem Esse é meu fim, é como vem Eu vejo um pouco diferente O meu limitador Aos poucos você te criou E eu terei morrer depois de massacrar tudo Eu sou um herói Esse mundo eu vou mudar Me ajustar a qualquer luta Vou mudar o patrão que esse mundo constrói E vocês sempre entendem se chamarem de herói Se eu sou humano até eu não sei Vejo quando um outro tá nos derrotei É por isso que eu sou Passado de elas que a hora É Passado Podemos de volta Mais uma vez Devo na edição Caron Passado de herói Se eu sou humano até eu não sei Vejo quando um outro tá nos derrotei É por isso que eu sou Passado de elas que a hora